Ô tio, foi na missa sexta-feira? Não fui, eu estava com uma dor nas costas que não podia quase caminhar, fui carpir o dia inteiro, pois fui lascar uma lenha. Ah, tá. Mas eu fui, tinha um padre novo. E ele estava fazendo as confissões aquele dia. E daí ele estava conhecendo o pessoal ainda na comunidade, que sempre tem aqueles que quando vem um padre novo, querem se aparecer e ir lá prosdear com o padre, né? É, mais do que meia hora. Pra mostrar que são bons, né? Que é eles que mandam lá. E começaram prosdear lá e foram pra confissão. E de repente chegou um rapazote estranho, o padre também não conhecia, pediu, o senhor faz tempo que mora aqui na comunidade. Ele disse, não, eu sou do circo. Nós estamos ali no fundo instalado e eu trabalho com trapézio, faço malabarismo, um monte de coisa. O padre disse, nossa, mas então me faça uma demonstração. O cara virou de perna pra cima, assim, e ficava só com as duas mãos no chão. E a irmã do outonho, curiosa, que tá louco, que viu um barulho diferente na sacristia, deu uma espiada na cortina, olhou o cara daquele jeito e ela falou, Lurde, vamos embora, que hoje a espinitência é tão braba e eu tô sem carcinha. Tio e Sobrinho E aí E aí E aí E aí E aí Tchau!